Eita, meu povo, que o Zé Love se vingou dos rivais e, diferentemente da semana passada, que a fazendeira Júlia deu tarefa apenas pro grupo do Zé, conforme combinado com o próprio grupo, hoje o Zé Love deixou o grupão sem tarefas, é isso mesmo. E ainda alfinetou, que daria tarefas apenas, gente, pra quem gosta de fazer e cuidar dos bichos. Ixi, só o Guivieira do grupão ficou com alguma tarefa e foi o lixo. O restante todo foi pro grupo do Zé Love, tá? Todas as tarefas foram pro grupo do Zé Love. A Suelen já subiu revoltada, dizendo na cozinha que a fala do Zé foi escrota, né? Em afirmar que ele só daria tarefas pra quem gosta de fazer. E aí, vocês fariam a mesma coisa que Zé Love? Vocês acham que ele foi estrategista? Acertou em não dar palco aos adversários? Parece que o negócio funcionou, porque já começou mexendo ali com alguns, né? Principalmente com a Suelen, que não consegue manter a boca fechada, gente. Eita lasqueira!